Olá meus amigos atiradores, esse meu vídeo dá um alerta a vocês, ou dizia das dificuldades ou das características que eu encontro, quais são os erros mais comuns que os atiradores cometem. E eu praticamente cometi e com o tempo fui percebendo e fui mitigando esses erros e melhorando a minha prática do tiro informal. O meu negócio é acertar o alvo, eu gosto muito de fazer plink. Erro número 12 tem muito a ver com o erro número 11. Você atirar em superfícies que possam se quebrar e provocar estilhaços, lascas que vão contaminar o ambiente e machucar as pessoas e mesmo principalmente animais que circunham por ali. Eu como tenho animal em casa e os vizinhos também tem, eu tenho o maior cuidado do mundo em não atirar em vidro, por exemplo, uma ferramenta, ferramenta, materiais desse nível que se estilhaçam e formam pequenos elementos cortantes e perfurantes. Já tirei em garrafa, mas foi uma coisa muito perfeita, controlada, onde eu tenho todos os cacos e controlei para que ficasse tudo dentro de um perímetro fechado. Porque eu tenho um animal em casa, minha companheira fiel às duas, vocês conhecem, ela jamais poderá pisar num caco de vidro desse, eu não me perdoaria jamais. E também no vídeo que vai ao ar aí a qualquer momento, a série atirando com muleta, ops, quero dizer muleta, eu atirei num prato de louça, mas também num ambiente controlado e recolhendo todos os cacos. Duas vezes apenas eu fiz isso, em centenas de vídeos que eu já produzi, em milhares, dezenas de milhares de disparos que eu já fiz nesses últimos anos. Então, eu jamais atirar em materiais que possam se estilhaçar e provocar elementos cortantes e perfurantes.